Vim aqui primeiramente agradecer a disponibilidade desse curso que ajudou bastante a gente a educar a Mayla a ensinar bons comportamentos pra ela minha esposa também agradece também pela parte dela parar de morder porque por mais que seja de brincadeira, a mordida de um hot como de qualquer outro cão, no fim dói aí acaba gerando um estresse, acaba a gente dando bronca, brigando por ser leigo no assunto e não saber como é que lidar com isso é isso aí Rafa, valeu, obrigado pelo curso aí salvou a gente pra caramba, a gente ia gastar muito mais com o adestrador e talvez não teria o mesmo êxito